Advogados do presidente Michel Temer entram com pedido no Supremo Tribunal Federal para que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não atue em processos contra Michel Temer. E você vai ver também. Ministro Edson Fachin homologa a colaboração premiada do ex-deputado Pedro Correia. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é denunciado mais duas vezes por supostos crimes investigados pela Operação Lava Jato. Supremo Tribunal Federal absolve deputado Roberto Góes, acusado de crimes contra as finanças públicas, quando era prefeito de Macapá, no Amapá. Ministério Público Federal denuncia 72 ex-deputados federais por gastarem mais de 8 milhões de reais em passagens, em viagens não oficiais. E em comemoração aos 15 anos da TV Justiça, você vai ver a evolução da emissora, que leva conhecimento jurídico aos cidadãos brasileiros. A gente vê que a experiência brasileira é bem diversa do que acontece em outros estados nacionais. Essas e outras notícias, agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, homologou a colaboração premiada do ex-deputado Pedro Correia. Condenado no Mensalão e na Lava Jato, Correia firmou o acordo com a Procuradoria-Geral da República. Os termos do acordo estão sob sigilo. A PGR vai apontar se quer pedir abertura de inquéritos no STF a partir dos depoimentos. Pedro Correia está em prisão domiciliar em Recife desde fevereiro. Advogados do presidente Michel Temer entram com pedido no Supremo Tribunal Federal para que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não atue em processos contra Michel Temer. A repórter Viviane Novaes tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, Guilherme. O pedido foi feito ao ministro Edson Fachin. O advogado de Temer, Antônio Cláudio Maris, alegou que Janot, abre aspas, vem extrapolando em muitos seus limites constitucionais e legais inerentes ao cargo que ocupa. Fecha aspas. Maris também afirmou que a atuação do Procurador-Geral da República é pessoal. Rodrigo Janot denunciou o presidente Temer por corrupção passiva com base nas delações dos executivos da JBS e pode apresentar novas denúncias contra o presidente. O ministro Edson Fachin ainda não se pronunciou sobre o pedido. Guilherme. Obrigado, Viviane. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu o deputado Roberto Góes por crimes contra as finanças públicas. Roberto Góes foi acusado de ter supostamente desviado recursos públicos em favor de síndicos do Conjunto Habitacional Mucajá, em 2012, quando era prefeito de Macapá, no Amapá. A denúncia contra ele foi por peculato e por autorizar despesas não previstas em lei. Mas a segunda turma absolveu o deputado por unanimidade. Os ministros entenderam que os fatos não constituem crime. O voto no sentido de julgar improcedente e por atividade de conduta aí, absolvendo o réu. Eu estou julgando improcedente a ação, absolvendo o réu na forma do disposto no artigo 3863 do Código de Processo Penal. A turma, por unanimidade, acolheu a improcedência da pretensão punitiva com a absolvição do réu nos termos do voto do ministro Gilmar Mendes. A primeira turma do STF concede pedido de extradição a um homem acusado de desviar verbas do Fundo de Pensão de Militares do Peru. Além do suposto crime de peculato, o peruano também teria adquirido um imóvel usando informações privilegiadas do governo. Na tribuna, a defesa alegou que o peruano, na época dos fatos, não era funcionário público, apenas gerente do fundo de pensão, sem ser concursado. E que o prazo para pedido de extradição estaria prescrito, pois havia 16 anos passados. O relator, ministro Luiz Fux, ressaltou que o Estatuto do Estrangeiro estabelece prazo de 16 anos para recebimento da denúncia de extradição. E que o processo estava dentro do prazo. E votou pela concessão do pedido. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator e enfatizou que todas as legislações vigentes dos dois países deixam claro que a formação de um fundo de pensão se dá com ligação ao Estado. Por unanimidade, a primeira turma concedeu a extradição. Também foi julgado um habeas corpus de um homem acusado de suposto crime de estelionato. Depois de condenação em primeira instância, foi interposto recurso no STJ com a ação cautelar pedindo liberdade do réu para ampla defesa. Pedido que foi negado por meio de decisão monocrática. No STF, a defesa entrou com habeas corpus alegando a aplicação do princípio da ampla defesa. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pela concessão do pedido. Já os demais ministros entenderam que o habeas corpus não é a ação adequada para se questionar decisão monocrática do STJ, considerando que o caso concreto ainda não foi julgado. Por maioria de votos, a primeira turma negou o pedido. O Ministério Público denunciou à Justiça Federal em Brasília 72 ex-deputados federais por peculato, que é o desvio de dinheiro por uso irregular da cota de passagens aéreas. A repórter Fernanda Porto tem as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Foram oferecidas 28 denúncias contra eles. Na lista dos denunciados estão os ex-ministros Ricardo Berzoini e Aldo Rabelo, o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha e a secretária da Mulher Fátima Pelares. As denúncias apontam gastos irregulares de pelo menos 8 milhões de reais em quase 14 mil passagens aéreas no período de 2007 a 2009. Em média, cada parlamentar usou 193 passagens, gastando 116 mil reais no período. O caso foi revelado em 2009 e ficou conhecido como Farra das Passagens, porque senadores, deputados e ministros do governo usavam bilhetes aéreos para viajar pelo mundo a passeio ou cedê-los a terceiros e também eleitores. E também revelou um esquema de venda ilegal de créditos em agências de turismo. Guilherme. Obrigado, Fernanda. A Justiça do Rio de Janeiro negou o recurso para anular a pena de dois adolescentes condenados pelo assassinato do médico Jaime Gold, morto a facadas quando passava de bicicleta pela Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, em maio de 2015. Dois dos três menores foram condenados em 2015 a cumprir três anos de medidas socioeducativas, o máximo previsto pela legislação. Outro adolescente foi absolvido. Você vai ver no próximo bloco o do Jornal da Justiça. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é denunciado mais duas vezes por supostos crimes investigados pela Operação Lava Jato. A gente volta já, já. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é denunciado mais duas vezes por supostos crimes investigados pela Operação Lava Jato. 26 empresas de ônibus do Rio de Janeiro pagaram mais de 250 milhões de reais em propinas a políticos e agentes públicos. O ex-governador Sérgio Cabral recebeu entre 2010 e 2016 quase 145 milhões de reais da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado, a FETranspor. De acordo com as investigações para receber a propina, Sérgio Cabral concedia benefícios tributários às empresas de ônibus, abrindo mão de receitas importantes para o orçamento do Estado. Com o consentimento do ex-governador, empresários aumentaram as passagens de ônibus. Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado constatou diversas irregularidades no reajuste do ano de 2009. As empresas de transporte público também receberam desconto de 50% no IPVA. Os envolvidos recolhiam o dinheiro em garagens de empresas de ônibus e guardavam em transportadoras de valores. O esquema criminoso foi descoberto por meio da delação de doleiros que operavam a contabilidade da propina. O Ministério Público Federal pede à Justiça o bloqueio de pelo menos 520 milhões para reparar os danos causados pela organização criminosa. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece legalidade da ordem de prisão contra o empresário Ayke Batista, mas entende que a decisão final sobre o caso caberá ao Supremo Tribunal Federal por causa de uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que concedeu liberdade provisória a Ayke. O empresário Ayke Batista ficou preso preventivamente por três meses durante a investigação da Operação Calicut, que é um desdobramento da Lava Jato, que investiga a organização criminosa chefiada pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ayke Batista é acusado de pagar propina de mais de 50 milhões de reais a Cabral. No mesmo julgamento, os ministros mantiveram a prisão de Flávio Godinho, braço direito de Ayke Batista, acusado de intermediar contratos fraudulentos entre Batista e agentes políticos. O Google terá de indenizar um candidato a prefeito por postagem de vídeo adulterado no YouTube. A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Desde que entrou em vigor, em abril de 2014, a Lei 12.965, conhecida como o Marco Civil da Internet, regulamenta o uso da internet no Brasil. Com a nova lei, os princípios, garantias, direitos e deveres foram estabelecidos e a operação das empresas que atuam na web passaram a ter regras. Este advogado explica que a lei determina, por exemplo, que o provedor pode ser responsabilizado por postagem de terceiros se não cumprir a notificação judicial. A empresa deve, de forma a evitar qualquer dano, então qualquer continuidade desse dano, ela deve, de forma, por uma cautela, retirar esse conteúdo do ar, né? Para poder fazer a análise se é ou se não é uma postagem indevida. Sendo uma postagem indevida, o Google deveria tirar do ar. Caso não retire, se entender que a postagem não afeta nenhum tipo de dano moral, ela pode manter, mas ela vai ser responsabilizada, né? Solidariamente, caso venha a ser entendida a existência de um dano moral nessa espécie. Um candidato a prefeito de Minas Gerais entrou com um pedido de internização por danos morais na justiça contra o Google. Ele alegou que uma pessoa, identificada por meio de pseudônimo, denegriu a imagem dele ao postar um vídeo adulterado no YouTube com conteúdo que mostrava uma suposta tentativa de compra de votos na eleição para prefeito. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido e condenou o Google a pagar indenização por danos morais no valor de 50 mil reais por não ter retirado o vídeo da internet e ainda multa no valor de 150 mil reais por não ter cumprido a decisão judicial no prazo determinado. O Google recorreu ao Superior Tribunal de Justiça argumentando que houve excesso no valor da multa aplicada. Ao julgar o caso, a relatora-ministra Nancy Andrigue destacou que a configuração do dano moral ficou plenamente justificada e que o valor da multa está nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. O Tribunal Superior do Trabalho reconhece o vínculo de emprego de um trabalhador que mesmo depois de demitido, continuou a prestar serviços à empresa de informática que o dispensou. Os direitos trabalhistas foram reivindicados na Justiça pela família do profissional depois da morte dele. Após o vínculo empregatício ser confirmado em primeira instância, a empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro alegando que nem todos os requisitos previstos em lei para que o vínculo de emprego fosse formado estavam presentes e que não haveria provas suficientes para que a relação empregatícia fosse configurada. O TRT manteve o entendimento anterior, já que foram apresentados extratos da conta corrente do empregado que mostravam que a empresa de informática depositava todo mês um valor fixo no período questionado pela família. O regional ainda afirmou que a relação de emprego deve ser analisada de acordo com as particularidades de cada caso. No Tribunal Superior do Trabalho, o caso foi analisado pela oitava turma, que teve entendimento diferente e considerou que não existia vínculo. Na sessão 1 de dissídios individuais do TST, o relator do caso, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, citou a súmula 126 do TST, que impede que sejam reavaliados fatos e provas na Corte Superior, e votou no sentido de manter o entendimento do Tribunal Regional. Me parece que, contraria a súmula 126, eu imiscuir na réis em judício deducta para concluir que não havia outro meio de prova a demonstrar a presença dos requisitos do artigo 3º. Por isso que o meu voto é no sentido de conhecer, por contrariedade, a súmula 126, e no mérito, prover para restabelecer a decisão regional. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, registrou o voto divergente. Para ele, o próprio regional cita fundamentos da decisão que podem descaracterizar o vínculo de emprego. Eu não vejo aqui a turma, olhando para a prova concreta, transcrita no acordo regional, chegou à conclusão. Eu não posso afirmar que havia trabalho, havia os outros elementos, não havia a prestação de serviço. Por isso que reverteu a decisão. Vencido o ministro Ives Gandra Martins Filho, por maioria, os ministros da SDI1 decidiram por reconhecer o vínculo de emprego. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão de Rafael Brava Vieira, condenado a mais de 11 anos de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele está preso desde janeiro do ano passado. Rafael ficou conhecido em junho de 2013, quando foi preso por porte de artefato explosivo ou incendiário durante manifestações populares. Ele já foi condenado anteriormente por dois crimes de roubo. E no próximo bloco, o do Jornal da Justiça. Em comemoração aos 15 anos da TV Justiça, você vai ver a evolução da emissora que leva conhecimento jurídico aos cidadãos brasileiros. A gente volta em instantes. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a realizar procedimentos necessários à extração de dados do aparelho de telefone celular apreendido com João Batista Lima Filho, no curso da Operação Patmos, um desdobramento da Lava Jato. A decisão foi tomada nos autos da ação, na qual o Procurador-Geral da República apresentou denúncia contra o Presidente da República e o ex-deputado federal Rocha Loures, processo que, recentemente, teve pedido de autorização para prosseguimento negado pela Câmara dos Deputados. A Polícia Federal diz que o Instituto de Criminalística pretende realizar procedimento especial para a extração dos dados. Assédio moral é o tema em discussão no Tribunal Superior Eleitoral. Especialistas no assunto estão reunidos para esclarecer e orientar gestores. O primeiro Fórum de Assédio Moral e Organizacional da Justiça Eleitoral contou com a presença, nesta tarde, da especialista e também professora da UNB, Ana Lúcia Galinquin, que abordou o tema Assédio Moral e Gênero. Um assédio pode ser implicância com essa pessoa, não passar a informação necessária para que ele cumpra bem o seu trabalho, desqualificar aquilo que ele faz. Então, tem vários comportamentos que você pode chamar de assédio moral. Em todos eles, é uma forma de diminuir a pessoa. Para os servidores, falar sobre os tipos de assédio dentro do tribunal é uma grande conquista. Tenho 22 anos de casa, sofri assédios em maior e menor grau e em cada um deles eu reagi de uma maneira diferente do que eu agiria hoje. Após a palestra, aconteceu uma mesa redonda com todos os especialistas para debater o tema Assédio Moral nas Organizações Públicas. Ainda dentro da programação de hoje, a Secretaria de Gestão de Pessoas apresentou o lançamento da pesquisa de avaliação do contexto de trabalho. Segundo a Daíris Lima, a pesquisa já existe há algum tempo, mas este ano ela vem em novo formato. É uma técnica que visa avaliar o ambiente do trabalho de uma forma mais geral, mais ampla. Inclusive relacionados a adoecimentos, turnover, então vários outros aspectos qualitativos que antes não eram avaliados. A TV Justiça comemora 15 anos nesta semana. Entrou no ar no dia 11 de agosto de 2002. Em maio do mesmo ano, foi assinada a lei de criação pelo ministro Marco Aurélio, na época presidente da República em exercício. Veja agora, na primeira reportagem especial, a evolução da TV que leva conhecimento jurídico diário aos cidadãos brasileiros. Praça dos Três Poderes, Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do judiciário no país. Aqui fica a sede da TV Justiça. São dois telejornais e 44 programas, entre eles os de tribunais superiores. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Tem também de tribunais dos estados? Olá, no programa de hoje você vai conferir como está sendo a repercussão dos novos aparelhos de segurança e de entidades do meio jurídico. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão e da cidadã. No Justiça para Todos de hoje, nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. A TV Justiça foi criada por meio da Lei 10.461, no dia 17 de maio de 2002, para divulgação dos atos do Poder Judiciário e dos serviços essenciais à justiça. E quem assinou a lei foi o ministro Marco Aurélio, na época presidente da República Interino. Eu creio que é um sucesso. E um sucesso que tende a ser aprimorado. Tende a crescer, levando o jurisdicionado, o cidadão, a um respeito maior pela segurança jurídica. Três meses depois da criação, no dia 11 de agosto, a emissora entrava no ar com os julgamentos do STF ao vivo. Uma experiência única no mundo. O ministro Marco Aurélio sempre entendeu que a transparência é importante. E assim que levamos para ele um estudo que mostrava, com sempre sendo de segurança, que embora pequena, a TV Justiça poderia nascer um tempo até curto, rápido, ele comprou, ele assumiu a ideia e passou a usar de toda aquela força que ele tem, toda aquela vontade que ele tem de produzir, de realizar. E conseguiu esse marco espetacular, histórico, de ser o primeiro tribunal do mundo, tribunal constitucional, a colocar as suas sessões e criar um canal. E o primeiro caso discutiu a competência para julgar, veja só, um carro furtado em Belo Horizonte. O historiador Felipe Fonte fez a tese de doutorado sobre a TV Justiça. Ele disse que as sessões mudaram a forma de julgamento. O Jornal da Justiça também é transmitido desde o primeiro dia de funcionamento da TV. A apresentadora e editora-chefe era a jornalista Ana Tereza Merger, que hoje mora na França. Esses dois anos na TV Justiça foram algo, assim, sensacionais. Uma experiência extraordinária, profissional e principalmente humana. Eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu fui alguns anos atrás, justamente por causa dessa experiência. A TV Justiça entrou na mais nova tecnologia de transmissão de som e imagem a partir de 2008. O sinal digital hoje pode ser sintonizado nos canais abertos no Distrito Federal e em São Paulo e por antena parabólica e TV por assinatura em todo o Brasil. No aniversário de 15 anos, a TV comemora a maturidade de levar conhecimento ao cidadão brasileiro. Nós temos uma Constituição 87, 88, período da Constituinte, exatamente de abertura para que o cidadão soubesse dos seus direitos. Então, a TV Justiça, que vem anos depois, vem também traduzindo esta abertura e também uma cultura brasileira, que é a cultura do cidadão aceder aos órgãos públicos, de uma maneira geral, não é só ao Poder Judiciário, mesmo no Congresso Nacional, mesmo nas Assembleias, a gente vê que a experiência brasileira é bem diversa do que acontece em outros estados nacionais. Na reportagem especial de amanhã, você vai ver que a TV Justiça está disponível para milhões de brasileiros por meio da TV aberta, da TV por assinatura, da antena parabólica e também no mundo inteiro pela internet. O Jornal da Justiça fica por aqui, outras notícias do Judiciário, você acompanha amanhã, a uma hora da tarde, no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa noite e continue aqui na TV Justiça. Boa noite e continue aqui na TV Justiça.